Sabe piadas ruins? Essas piadas bem toscas, bem tolas mesmo. Aí o camarada foi no médico e ele chegou lá. Doutor, eu tô com um problema, doutor. Eu tô com uma dor que passa daqui pra lá, de lá pra cá. O que pode ser, doutor? O doutor orou pra ele assim e falou. Uma dor passageira. Doutor passageira, essa é boa. Olha essa, gente. Essa o cara se esforçou pra usar a criatividade dele. Pensa num bis surdo. Essa aqui, bis na água. Dois copos de bis. E aí ele foi transformando. No segundo já tem quase a embalagem da revelação aqui. Como se eu estivesse revelando uma foto. E aparentemente é pouca água, né? Por isso é o bis na guinha. Bis na água, bis na guinha. Bis na... Existe agona, aguinha, bis na guinha. Ai, ai, ai. É muita criatividade, cara. Eu fico impressionado com isso. É a próxima. Aí é o Mario, daquele do game lá. Conversando com a bexiga. Ele falou assim. Oi, bexiga. E a bexiga. Oi, Mario. Aí o Mario perguntou. O que tem dentro de você, bexiga, que te deixa tão cheia? E o que ela respondeu? Ar, Mario. Mais uma, mais uma. Essa daqui, ó. É muito interessante que eu fiz até nas minhas histórias lá dos metrôs. Eu tenho essa mesmo porque tem a estação Conceição aqui em São Paulo. Então essa é a Conceição. Ela tirou quatro na prova. Mas no final ela ficou com dez. Porque quatro com seis são dez. A minha história do metrô é muito parecida. Que o delegado tá lá resmungando da violência em São Paulo. Não, São Paulo tá muito violenta. Conceição, três casos. Só nessa última meia hora. Quer dizer, é uma brincadeira também que eu faço assim. Ai, cara. Eu bolo com seis são dez. E você sabe por que que policial não gosta de sabão em pó? Hã? Porque ele prefere detergente. Espero que você tenha se divertido. E se você ainda não for um tchutchuco ou ainda não for uma tchutchuca. Se inscreva no canal. Vem fazer parte aqui dos tchutchucos e das tchutchucas. Deixa um curtir também. E ativa o sininho das notificações. Sempre eu tô postando vídeos. E quando eu postar um novo, você já vai ficar sabendo. Tá ok? Muito obrigado. Fique com Deus. Fique em paz. Um grande beijo. Um forte abraço. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau, gente. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.